salve galerinha do youtube vamos continuar aqui com o arduino a gente vai estar fazendo um placar para os joguinhos de pinball se eu pegar os componentes aqui vou pegar o arduino e o display que a gente vai utilizar vão ser displays de sete segmentos dá para utilizar o módulo o ci é o mesmo é o max 7219 mas eu vou preferir utilizar ele a gente poder ter a opção de fazer com displays grandes né as mesas de pinball são bem grandes e se fizer muito pequeno não dá para enxergar direito ok deixar um exemplo para o pessoal ver aqui estou posicionando os displays os dois primeiros vão ser para o jogador a colocar aqui com uma label e os dois seguintes vão ser para o jogador b para o adversário aí vamos utilizar dois dígitos utilizar o ci max 7219 ele vai controlar ambos né dá para fazer dois para cada ci mas eu acho que não precisa não vou configurar aqui todos os pinos o pessoal fazer em casa se caso quiser fazer um display grande e é bem simples né todos os pinos dos displays vão ligados juntos menos o catodo que vai fazer a multiplicação conectar todos aqui vai a joia a gente coloca os pinos do ci o a b c d o f e o g todos em sequência belezinha o dg1 vai no primeiro display invertido a gente coloca ali dg0 dg3 beleza está configurado aí os displays agora a gente vai configurar o ci no arduino colocar o primeiro vai ser o clock o segundo vai ser o o download que a gente escolhe né o que a gente colocar ali no código do sketch é o que vai valer valer vallezinha que eu vou colocar um alto-falante para a gente poder fazer o som escolher alguns botões aqui o primeiro botão vai ser o 7 segundo vai ser para aumentar o valor terceiro para diminuir e os de baixos vão ser os gols né fazer aqui com botão nesse exemplo o negativo vai tudo junto a gente coloca aqui aqui né o falante também vou colocar aqui o terra já já bom eu podia estar utilizando esses outros displays aqui né inclusive alguns já vem com o esqueminha para ligar direto no arduino nós vamos fazer com 7 segmentos mesmo vamos estar adicionando aqui a nossa biblioteca led control a gente já aprendeu a mexer com ela vou colocar aqui a posição dos pinos que vão no arduino a gente já configurou lá vou criar aqui variáveis locais que vão ser as constantes para os botões para os comandos etc primeiro vai ser o display é apenas um display 0 o nosso alto-falante speaker vai no pino 7 também vou colocar o botão down que ele também vai ser reset então tá o reset pino 4 aqui eu vou colocar o número máximo de bolas por partida né de pontos ali começar aqui com 3 quem fizer 3 primeiro ganha etc aqui é editado tudo que tá aqui em cima pode ser editado o up né você vai aumentar ele também é reset o nosso set que vai fazer a configuração e no 2 o gol a e o gol do adversário né o gol b pino 5 e pino 6 ok deixar o shot down como falso para poder estar ativado a intensidade vai ser controlada pela variável brilho aqui a gente vai setar os nossos botõezinhos né de 2 até menor que 7 então ali cima e abaixo o gol a gol b e o 7 aqui eu vou setar o pino do falante do speaker como saída ele já fez isso e vamos fazer um teste aqui com a função char led.char pedir para ele exibir um valor ali qualquer vamos fazer um teste primeiro eu vou colocar o nome aqui dos nossos botões set ou play né ele também vai ser play depois de estar configurado a gente começa por ali vou colocar o up ou reset reset porque vai zerar os pontos né acabou a partida a pessoa pressiona ali ele volta para o zero ok vou colocar aqui o down ou reset também e agora a gente vai colocar os nossos gols aí né o sisteminha de gol é quando a bolinha bate em algum araminho e tal a gente também pode utilizar o sistema com luz né com infravermelho mais pra frente a gente vai fazer aí eu não tenho agora então vou fazer com botões ok vai ser o gol do player 1 o gol do player 2 uns falantinho pino 7 vamos continuar eu vou colocar aqui a variável display brilho começando com 8 se não vai dar erro vou carregar aqui o código fazer um teste belezinha acendeu o nosso display das unidades do jogador A né eu pedi para ele escrever R ali não tem como porque é display numérico belezinha vou colocar a variável aqui do modo de jogo vai ser igual ao máximo de de pontos ali né 3 o pessoal pode colocar 5 a gente pode alterar também a gente vai alterar vou colocar a velocidade do do blink e a quantidade vou querer que ele pisque 4 vezes vou colocar a velocidade aqui dentro do delay tudo que está lá em cima o cliente aí pode configurar vou criar funções aqui para o nosso jogo todas elas vão ser poucas aqui vai ser o game vai ser o jogo em si o controle vão ser os botões e o display que vai exibir os números né nossos dígitos eu vou apagar aqui a função vou colocar o game vai ficar chamando a função game e dentro dela vou colocar um laço while vai acontecer tudo aqui dentro tudo no escopo local vou criar variáveis aqui também os pontos do placar A começando com 0 os pontos do placar B também começando com 0 ok variáveis aí de tipo byte vai economizar espaço vai ser o timer do blink vou colocar só T underline BLK o número de blinks número de piscadas começar ali com 0 também e o modo vai ser pro display 1 ou pro display 2 ou pra ambos né vai ser o nosso BLK mod começando com 0 aqui dentro do while eu vou estar chamando o controle o tempo todo pra gente poder controlar aí né vou enviar os parâmetros pra gente vão ser os pontos o A, o B o blink mod e o Nblink ok mas como eu vou utilizar por referência a gente vai utilizar o e-comercial é já expliquei isso no tutorialzinho vou deixar o link aí na descrição aqui na função como eu vou estar alterando valores vou ter que estar como ponteiro ele só põe a estrelinha na frente os pontos de tipo inteiro o blink mod e o Nblink como bytes vou criar variáveis estáticas aqui porque eu preciso guardar esses valores né a nossa travinha se caso eu estiver pressionado etc começar com falso e o nosso modo começando com 0 de tipo byte vou separar tudo aqui por partes pra ficar mais fácil o nosso menu bom eu vou deixar essa parte do controle pro próximo tutorial vou dividir em mais partes aí esse vídeo vou colocar aqui o nosso delay dentro do while e vamos enviar os pontos pra nossa função de display vamos colocar os parâmetros aqui do tipo inteiro né os pontos A inteiro os pontos B aqui só vai exibir não precisa ser ponteiro ok então vai ser o seguinte se caso eu tiver o valor dentro dos pontos A né se ele for maior que 0 então ele vai exibir no display pra gente esse valor vou usar o led.setdigit enviar ali o nosso display qual o display que é o primeiro né dos unidades vai ser o 0 vai ser os pontos divididos por 10 o que sobrar vai aparecer ali vão ser as unidades embaixo eu vou fazer a mesma coisa pras dezenas né aqui agora vai ser os pontos dividido por 10 belezinha é o display 0 e o display 1 bom ele vai exibir os pontos ali os pontos estão como 0 vamos fazer um teste aí já é joia apareceu ali 0,0 se eu colocar um valor vou colocar um 5 aqui pra fazer um teste vamos ver se ele exibe ali pra gente bacaninha 0,5 se eu colocar um valor maior aqui 35 com dezenas vamos ver se ele responde bem já é joia escreveu ali as dezenas no primeiro dígito a unidade no segundo agora eu vou colocar os pontos do play b como 14 pra gente fazer um teste aqui embaixo no display se caso os pontos forem negativos eu vou querer que o display fique apagado eu não achei uma função que faça isso então vou fazer aqui meio que uma gambiarca vou colocar uma string ele vai exibir a string vazia então o display vai ficar apagado eu sei porque eu fiz um teste vou fazer o mesmo pro segundo dígito né são dois dígitos belezinha e agora eu vou copiar a mesma coisa pro nosso display b ok é o dígito 2 e o dígito 3 ali vamos fazer um teste pra ver já é joia apareceu ali 35 e 14 no outro se eu colocar um número negativo nos pontos ele apaga o nosso display é isso que eu quero eu quero fazer uma animaçãozinha piscando né bom por enquanto é só isso a gente vai continuar mais pra frente esse placar quem gostou dá um like até a próxima aí galera e valeu obrigado aí por participar do nosso canal e aí